E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Panda Bem, quando vocês viram o Tera saiu O download estava disponível, eu fiz o vídeo E agora... deixa eu só baixar aqui um pouquinho E agora o jogo está disponível, o servidor Porém, tem uma coisa aí que muita gente não deve ter gostado Não gostou, não vai gostar Estava esperando um vídeo para ver se o jogo é bom Que o modo automático dele aqui tem bastante Tem bastante modo automático nele Mas, porém, não é de tudo Vou mostrar aqui para vocês Tem que é torre sem fim Vamos lá, vou fazer aqui uma torre sem fim aqui, já que ele está pedindo Vou mostrar para vocês que nem tudo nele é automático Só as quests Bem, bem que eu queria não ter uma quest automática Eu acho que isso aqui não é modo automático, deixa eu ver Olha, não tem nada Ah, tem sim Tem sim ali embaixo, galera Automáticozinho O cara bota na torre sem fim Deixa automático, vai comer, beber um chá, beber um café, comer uns... um pão Acabou, vai O jogo se resume isso, galera Então, assim Eu até jogaria Porque o jogo é bom O jogo é bom, o gráfico dele é bonito O gráfico aqui está no médio, tá? Vou mostrar aqui para vocês Eu deixei no médio Ah, peraí que acabou Acho que agora ele vai para a segunda wave Vai sair, vai Posso deixar aqui no automático Esse automático, ele usa skill E esse aqui é só tech básico Ah, não Esse aqui também usa skill Aqui, vou mostrar para vocês aqui o gráfico Aqui, está aqui no meio Como vocês podem ver, está aqui no meio Onde está vermelho E aquele ali é o médio Da esquerda é o mais baixo possível Da direita é o mais alto possível Mas assim, ó Tudo automático, vai Automático Mesmo que você não precise apertar, né? Mas o jogo é automático Infelizmente, galera Como eu disse, o jogo é bom Tá? O jogo não é ruim Ele não é mundo aberto Ele é instanciado Então, tipo, você vai estar sempre trocando de mapa Para fazer a missão Ou para encontrar a Gwen Ele tem, acho que, seis servidores Pelo que eu vi lá, né? Eu não procurei mais O combo dos personagens É... Assim É meio difícil você continuar combando Porque é muito fácil você perder De você perder a sequência Tipo, você manda uma skill Aí você pode perder A sequência é rapidão Porque é muito fácil, vai Você perder Mas, conforme você vai jogando Você vai aprendendo, né? Tem bastante classe Tem personalização de personagem Não tipo, que nem o do Black Desert Que apareceu lá Mas é que nem o do AXZ Que você muda o equipamento Ele muda também do personagem Tem roupas Por fora também Porque eu já vi Quando você vai criar o personagem Tem como você ver as roupas Que ele tem Então, dá para você ter uma ideia De como você quer Ter seu personagem Em questão de aparência Então, vocês podem ver Que eu não estou jogando nada É tudo O celular está jogando sozinho Por mim A torre sem fim Você pode ver aí, ó Eu não botei um dedo Só apertei Só precisei apertar ali Automático Já está indo Então, é isso Então, é isso O jogo Infelizmente Ele Pecou nisso, velho Eles arruinaram Nessa parte aqui Eles erraram Demais, velho Ó, apertei Para usar a habilidade aqui A primeira vez De novo, vai Você pode ver Que eu não precisei Ter muito esforço Para o meu personagem Opa Eu só preciso apertar Para ele ir subindo Na torre sem fim Acabou Ó O personagem está lá lutando Vem aqui Pega as coisas Olha o inventário Fortifico o item Fortifico aquilo Fortifico isso Então É isso, galera Eu não tenho mais nada Para falar O jogo se resume Isso Automático, velho Joga Quem gostou Porque Automático aqui É bem pesadão Ó Estou só usando skill aqui Não é só para Ah, tá O segundo Que é de Creative skill Então É isso aí Essa foi a minha opinião Minha opinião Automática Minha opinião Automática De um jogo Automático Falou, galera Se gostaram Deixa o like Se inscreva o canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau